Saudações, eu sou o Android, nesse vídeo eu vou falar os personagens mais fofos das animações parte 2 A parte 1 está na descrição, assim, quem deu a sugestão também está na descrição, vamos lá Kelsey, o mundo de Greg, a personagem mais corajosa de todos, que você gostaria de ter ela como amiga Porque ela sempre vai te proteger e será leal a você Ela é uma personagem completamente fofa, porque ela é pequena, fofinha, toda fortinha E é claro que ela tem o seu pássaro Mortimer em sua cabeça, que deixa as coisas muito fofas E ainda mais fofa a relação que ela tem com o Mortimer Gui, de Gui Estopa, o Gui é fofo porque cachorros por natureza são fofos E essa sua aparência infantil de criança é até bem bonitinho Irmão do Jorel, de Irmão do Jorel Pois bem, o Irmão do Jorel basicamente é bonitinho por causa de sua voz um tanto esganiçada, mas até que é bonitinho E sua aparência é pequena e fofa, além do mais, quando ele é um bebê ele ainda é mais fofo ainda Marilu, de Historia das Assombradas A Marilu é bem fofinha, porque ela é pequena, fofa, graciosa e muito sensível, mas que também veste as calças quando necessário Darwin, de Incrível de Gama O Darwin já é fofo por natureza, mas quando ele é um bebê ele é completamente fofinho Olha só essas bochichinhas, olha essa cara inocente e bonitinha Gary, de Bob Esponja De acordo com quem escreveu a sugestão, diz que acha o Gary fofo porque ele lembra bastante gato e gato é fofo E ele tem algumas reações bem bonitinhas, mas eu sinceramente acho ok, mas ele é um caracol, então não acho tão bonito, não consigo ver ele como gato Oscar, de Acampamento de Verão O Oscar é um dos personagens mais fofos dentro do Acampamento de Verão Porque ele é um elefantinho todo bonitinho, leal, educado e que você quer muito ser amigo dele Mas lembrando que 99% dos personagens de Acampamento de Verão são muito fofos Zin de O Príncipe Dragão O Zin basicamente é um personagem muito fofo, olha a aparência dele muito bem desenhado, fofo Todo mundo quer uma pelúcia desse animalzinho Panda, de Urso Sem Curso O Panda por si só já é fofo porque pandas são fofos E as pessoas querem muito proteger eles, mesmo eles não estando mais em extinção Além dele ser completamente sensível e alguns pontos meio chatos, frouxo e fresco O Recruta de Madagascar e os Pinguins de Madagascar O Recruta é um dos personagens que mais se destaca dentro do Pinguins de Madagascar Porque ele é contra a violência, é completamente inocente, bonitinho, sensível Tanto que ele tem um ataque fofo dentro da série Bônus, Osvaldo Talvez pelo fato dele usar roupa de pessoas, óculos e parecer uma criança Talvez achem ele fofo Mas eu particularmente não acho ele nem um pouco fofo Mas eu coloquei só porque quem deu as sugestões não pediu pra colocar E esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, comente, dê o seu like Dê sugestões, que vídeo você quer ver no canal também Não se esqueça de se ativar, consente o like, caso gostem do meu vídeo Então tudo bem, tchau